Fala galera, eu sou o DJ Fabio e estou aqui para te convidar para o DJ Room Estúdio Beat. Neste ano de pandemia, com certeza você gerou muito conteúdo na sua casa. E agora, neste momento de retomada, é a hora exata para você mostrar tudo o que foi criado para o Brasil e para o mundo. Para participar, nós criamos pacotes exclusivos de lives e conteúdos digitais do DJ Room. Para saber mais, acesse djruestudio.com ou me adiciona aí, arroba DJ Fabio por dois Bs, que eu te passo todas as informações dos pacotes. Um grande abraço e te vejo nas lives. DJ Room TV E aí E aí